Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos fazer a resposta a uma pergunta. O que te empobrece? Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada eu convido você a se inscrever no nosso canal e nos dar o seu joinha que ele é muito importante para nós. Também nos siga nas nossas redes sociais, no Face e no Instagram. O que te empobrece? Não estou falando de dinheiro aqui. Na semana passada nós falamos sobre seguir em frente e deixar as cargas para trás. E Jesus Cristo ele conversa com o jovem, a parábola do jovem rico, né? E Jesus Cristo ele faz uma parabolazinha ali no meio daquela conversa com o jovem rico. E ele depois de conversar com esse jovem, esse jovem faz uma pergunta para ele, mestre o que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus Cristo diz para ele, siga os mandamentos e ele diz, não, desde pequeno eu já sigo. Então Jesus dá aquele desafio. Pega as suas coisas, vende tudo e dá para os pobres. Quando Jesus fala aquilo, aquele jovem se entristece e vai embora. E Jesus faz um comentário que eu vou citar como se fosse uma parábola, tá certo? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus então faz essa pequena parábola, esse pequeno comentário em forma de parábola para explicar por que aquele menino se entristeceu e foi embora. Não era uma questão de dinheiro. E Jesus não estava falando sobre dinheiro aqui. Ele estava falando sobre riquezas. E quando Jesus Cristo olha para os discípulos, ele fala, é muito mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Nós não estamos falando daquela agulha de costura, nós estamos falando de uma porta. Uma porta que ficava nas laterais. Essa porta era muito estreita e não passava ali camelos. Por quê? Porque os camelos são grandes e geralmente os camelos carregam cargas. As pessoas que vinham de fora trazendo suas mercadorias, o que comprou para dentro da cidade para revender, as pessoas que estavam ali fazendo suas riquezas, elas precisavam passar pela porta da frente. E essas pessoas eram muito vistas e se alimentavam dessas coisas. Jesus Cristo, ele diz para aquele jovem fazer exatamente o contrário. Se você quiser a maior coisa da sua vida, que seria a salvação, se você deseja alcançar algo grandioso na sua vida, você vai precisar deixar suas riquezas. Aquele jovem não estava preso ao dinheiro. Tanto que o texto diz assim, ele ficou triste porque eram muitas as suas riquezas. Ele precisaria abrir mão de muita coisa. Nós começamos a ter o tema do canal falando sobre o que te empobrece. E nós podemos ter muitas riquezas. Nossas riquezas não precisam ser posses. As posses são ao mínimo das riquezas humanas. Muitas vezes nós temos as nossas riquezas na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas nossas conquistas emocionais, físicas e também financeiras. Nós podemos ter as nossas riquezas no nosso orgulho, na nossa prepotência, na nossa autoestima. Nós podemos ter riquezas em todos os sentidos da nossa vida. Mas muitas vezes essas riquezas nos empobrecem. Por quê? Porque ao invés delas nos tornar ainda maiores e melhores, essas riquezas nos tornam incapazes de entrar e passar por onde nós precisamos passar para que venhamos a conquistar o que nós desejamos. Com certeza aquele jovem, ele fazia de tudo para ir da vida eterna. Com certeza ele desejava salvação. E hoje eu vou colocar aqui algo muito mais do que salvação para nós refletirmos. Com certeza você deseja salvação. Com certeza você deseja uma vida boa. Com certeza você deseja restauração para a sua vida. Deseja conquistar coisas maravilhosas. E é muito necessário então passar pelo fundo da agulha. É muito necessário que o que me prende em riquezas, o que eu acho que é muito rico, que me enriquece, que me coloca nessa terra com o status de felicidade, isso precisa deixar para trás. O que nos dá o status da felicidade precisa ser deixado para trás. E quando nós olhamos para nós, podemos perceber que muitas vezes nós estamos ficcionados em pessoas que não nos acrescentam nada, mas nós colocamos um valor sobre elas enorme. Colocamos lugares, colocamos situações, colocamos metas que não vão nos acrescentar em nada, que não vão nos levar a lugar algum, mas nós colocamos valores dessas coisas que vão acima de todas essas coisas. Só um comentário para que você possa compreender. Hoje as pessoas estão tão líquidas, as pessoas estão tão fúteis por conta da tecnologia, por conta de tantas evoluções e nós vamos nos tornando cada vez mais líquidos por conta delas, que as pessoas, tudo o que elas fazem é para poder mostrar. Está tão atual esse texto de Jesus, as pessoas hoje em dia elas são capazes de se arrumar e sair em algum lugar para poder dizer às pessoas que esteve ali, para poder mostrar para as pessoas que esteve ali. As pessoas hoje em dia elas estudam não para si, não para conhecimento, mas elas estudam para mostrar que elas estiveram tendo contato com aquele conhecimento. As pessoas, nós seres humanos, vamos falar, as pessoas, nós seres humanos, estamos passando por esse mesmo processo daquela época de Jesus, que é o processo de nós aprendermos a desvalorizarmos coisas que precisam ser desvalorizadas e valorizarmos coisas que precisam ser valorizadas. As riquezas daquele jovem não estavam no dinheiro, as riquezas daquele jovem estavam na aparência. Então, o que hoje te dá uma aparência, mas ela é líquida, ela é empobrecida. Muitas vezes nós paramos e nos achamos tão ricos, tão maravilhosos, tão bem sucedidos. E nos deparamos com um texto de Apocalipse que Jesus fala assim, você se acha enriquecido, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Você não está percebendo a sua realidade. Os verdadeiros valores familiares precisam retornar para nós. Os verdadeiros valores das nossas conquistas, da relação interpessoal com as pessoas, no trabalho elas precisam retornar. Os verdadeiros valores do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, eles precisam retornar. A essência precisa retornar. E ela só vai retornar quando nós nos abrimos para passar pelo fundo da agulha. Começar a deixar determinadas coisas para trás. Subtrair coisas que nos impedem de chegar onde nós queremos chegar de verdade. E multiplicar forças para nos fazer fortes, para conquistarmos o que nós queremos, é muito importante. Hoje nós somos regados por palavras cibernéticas, né? Por exemplo, cada vez mais nós temos condições de armazenar cada vez mais dados. É um tera, é dois, é dez, é vinte. Nós conseguimos juntar e manter todas as coisas armazenadas. Você não vai perder nada, você vai estar sempre antenado. Essa linguagem que nos faz ser muitas vezes obsoletos. Para Deus, quanto mais você armazena dentro de você, mais empobrecido você fica. Mais armazenamos coisas dessa terra, mais empobrecidos nós ficamos. As informações que muitas vezes nós valorizamos, elas são informações que estão nos deixando empobrecidos. Na nossa alma, no nosso espírito, no nosso físico. Nós precisamos parar e pensar sobre o status da felicidade. E compreender que nem tudo que me faz feliz agora vai me fazer feliz para sempre. Que a felicidade não é o agora. A felicidade é a vida, é um todo. E que muitas vezes eu e você precisamos nos frustrar sim. Precisamos nos desprender sim. Para que as coisas boas venham a acontecer. Trazendo esse texto de Jesus para nós, e para nós chegarmos a uma conclusão, eu gostaria de deixar um pensamento para você. Quais as cargas que você precisa deixar para trás? Quais são as riquezas que na verdade são cargas na sua vida? Quem sabe o seu orgulho não é uma grande carga? A prepotência, a arrogância, o seu conhecimento. Claro que você não vai abrir mão do seu conhecimento, mas a maneira como você lida com o seu conhecimento se tornou uma riqueza, uma carga. As suas conquistas, você não vai abrir mão das suas conquistas, porque são suas conquistas. Mas elas podem ter se tornado uma carga. Elas podem ter tirado o seu foco. Às vezes nós começamos bem, e no meio do caminho já não sabemos mais quem nós somos, nem para onde nós vamos. Por isso é necessário aceitar o desafio de Jesus, e pôr essas cargas no chão, e rever o peso de cada uma delas, e o valor de cada uma delas, e o quanto elas vão ainda te acrescentar, e o quanto elas vão ainda te pesar. Hoje, eu gostaria de te convidar a refletir. Pense como é você dentro da sua família. Quem é você com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido? Quem é você com os seus pais? Quem é você com as pessoas que você se relaciona? Que tipo de amigo você é? Você é amigo ou você só está ali? Você está para dar, doar alguma coisa de valor, ou você está sempre para receber? Que tipo de ser humano você é? Onde você quer chegar? Será que você vai conseguir chegar onde você quer chegar, da maneira como você tem agido? Às vezes nós passamos por cima de muitas coisas, e essas coisas são as que são mais valorosas. Uma vez um mestre, muito sábio, disse isso. Eu cheguei à velhice e descobri que por toda a minha vida eu dei valor a coisas que não tinham valor. E as coisas que eu menos dei valor, são as que mais tinham valor. Eu desejo que tanto para mim quanto para você, nós possamos aprender a rever os valores, e aprender a subtrair cargas que não devem estar conosco. E acrescentar, multiplicar cargas que devem estar conosco, que serão força para a nossa vida. Se aquele jovem tivesse entendido o que Jesus estava falando, ele ia compreender que ele vivia de aparências, e que ele poderia ser rico financeiramente. Ele só não precisava viver de aparências. Ele só não precisava manter aparências. Ele poderia mudar o estilo, a filosofia de felicidade da vida dele. E ele seria completo. Aceita o desafio de passar pelo fundo da agulha. Ele vai ensinar você que a felicidade é mais do que se apresenta. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. E aí Legenda por Sônia Ruberti